Há momentos que as palavras da gente de algum jeito até tentam apontar quem errou E descobrem nesse instante presente de tudo que vivemos, hoje nada estou E o silêncio que escorre pelos lábios e só desce o grito do meu coração E o aflito busco uma maneira de falar com você, mas tudo isso é em vão Quando os olhos param de brilhar é porque o amor está perdendo a razão Quando a boca começa a perder gosto não adianta batom E o perfume serve pra disfarçar tanta coisa errada da nossa relação Nessas horas palavras não podem trazer solução Por isso eu me calo, pensando em você, em você É aí que a gente...